Lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é DNA Racerola pra caralho Vão dançar contigo Eles dançam o baile todo e eles nunca soltam o bico É um passinho diferente, esse passinho é um perigo Vai bandido, vem bandido, vai bandido, vai bandido, vem bandido Pra quem tá vindo ali, anabolé, morador Vai bandido, vai bandido, vai bandido